O que é que eu estou achando? Eu estou achando um absurdo porque eles estão mutando ilegalmente, porque aqui não tem nenhuma prata presente, se a gente pode ir estacionar ou não. Outro detalhe, o agente de trânsito, a obrigação dele é facilitar o trânsito, e não complicar a vida do desemprezado, né? Porque aqui tem trânsito, o que eles estão fazendo é um absurdo, prejudicando os empresários que pagam os impostos. Eu não estou vendo nenhum motivo aqui para eles mutarem carro. Eu estou achando que depois que começou essa palhaçada do prefeito, o prefeito quer ganhar voto no ano que vem e está prejudicando o comerciante. Nós que somos, eu sou gerente da loja, está sendo prejudicado que a gente não pode encostar perto da loja, porque os fiscais ficam afetando, os que estão desesperados para tirar o carro, porque eles querem levar o carro para o cliente, e isso aí é um absurdo. O serviço deles para mim era até válido, mas desde que ele fosse tipo ali naquela área da feira, que a gente vê que realmente tem engarrafamento, mas aqui é uma avenida livre. Por mais que os clientes estacionem aqui, tipo, residência aqui o número é muito pouco, quer dizer que o pessoal que para aqui realmente é para comprar nos comércios. Então, compra e sai, então, tipo, nunca teve esse problema aí. Aí hoje está assim, até no período que ainda o pessoal fala de crise, né, no dezembro, que a gente achava que ia ser melhor, aconteceu isso aí. Olha, as vendas já estão complicadas, né? Aí ainda fazem esse bloqueio, fora que eles não fizeram nenhuma propaganda anunciando que ia ter essa intervenção, pegou tudo de surpresa. As vendas já estão ruins, que nem o mercado já vê, as vendas estão ruins. E fora que a nossa infraestrutura aqui da cidade operária, ela é péssima. As ruas aqui, como vocês podem perceber, elas são para só um carro. Então, para passagem de um carro, então não tem como eles botarem para o pessoal estacionar na rua.